Eu quero explicar para vocês que existem aromas primários, secundários e terciários. Então, para começar essa live, queria que a Diana explicasse para a gente. Vamos começar do começo? Aromas primários, manda! Vamos lá! Aromas primários são aqueles aromas que aparecem aí, que vêm diretamente da fruta, da uva. Então, uma Cabernet Sauvignon, uma Merlot, um Carmenet, por exemplo, cada uma tem uma família aromática diferente. Os aromas que vão aparecer são completamente diferentes. Então, esses são os aromas que a própria uva traz para o suco da uva, que a gente chama de mosto, que vai se transformar no vinho durante o processo de fermentação. Então, aroma primário é o aroma que vem aí com a uva mesmo. Os aromas mais básicos que vêm com ela. E aí, uma Cabernet Sauvignon nem sempre vai ter exatamente o mesmo tipo de aroma, porque dependendo de onde ela está plantada, ela pode adquirir um, dois ou três aromas diferentes. Então, ela tem uma linha, digamos assim, um aroma básico que a gente vai encontrar, mas dependendo do clima, dependendo da região, isso pode variar um pouquinho, tá? E não só Cabernet Sauvignon, todas as uvas. O Merlot plantado no Brasil, o Merlot plantado na Califórnia, por exemplo, vão ser teoricamente muito parecidos, mas o olfato deve mudar um pouco. Então, isso aí. Então, os aromas primários são os aromas provenientes das uvas, beleza? Sim. Sim.